Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o Alex Alano que começa amanhã uma temporada de shows no Meme Santo de Casa. Tem uma reportagem também sobre a exposição de Ana Norogrando no Marques. E começamos com as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil da Rádio FM Cultura. Tudo bem? E hoje você começa falando de um romance, né? Tudo bem? Feliz 2014? Ótimo ano para todo mundo, né? Pois é, chama-se Sucursal do Inferno esse romance, né? Do escritor Isaías Almada. Nesse livro da editora Pruma, o escritor mineiro apresenta uma jornalista que investiga as operações financeiras de uma seita religiosa. A trama inclui ainda uma operação policial, momentos ambientados na época da ditadura militar. Tudo, claro, tem relação com essa seita e também o seu líder. Quem gosta de um bom thriller vai gostar deste Sucursal do Inferno, do Isaías Almada, livro da editora Pruma, Newton. E esse momento de férias também é um momento de falar de um livro de viagens. Pois é, Ana. É um livro bem interessante. Chama-se Clarice Minha Menina, de Ivan Costa, uma novidade da editora Novo Século. Em 2012, o autor e um amigo, ao longo de seis meses, percorreram aproximadamente 10 mil quilômetros pelo interior do Brasil, a bordo de uma Kombi, a Clarice do título. O resultado dessa empreitada está registrado em 200 páginas, inclusive, Newton, a gente pode mostrar aí, né? No final vem uma coleção de fotografias dessa aventura que os dois fizeram. Clarice Minha Menina, de Ivan Costa, livro da editora Novo Século. E, para finalizar, um livro de contos de um autor super conhecido. Exatamente. Os Últimos Quartetos de Beethoven, do Luiz Fernando Veríssimo, livro da editora Objetivo. O Veríssimo, claro, todo mundo conhece ele pelas suas crônicas. Já publicou também alguns romances e agora apresenta ao público uma coleção de 10 histórias que falam de paixões, violência, obsessões, relacionamentos e morte. Destaque para dois contos. O Memória, que conta as lembranças finais de um homem. O cara está morrendo e começa a puxar algumas coisas da memória. E também A Mancha, onde um ex-militante político se confronta com a sala onde ele foi torturado. Os Últimos Quartetos de Beethoven, novidade do Luiz Fernando Veríssimo, livro da editora Objetiva. Bom, só para lembrar, toda segunda-feira é dia de comentário de literatura aqui na Estação Cultura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o Luiz Gil. Obrigado, Gil. É isso. E lembrando também que todos os sábados, a partir das 11 da manhã, lá na Rádio FM Cultura, 107,7, tem um programa apresentado pelo Gil, que se chama Tons e Letras. E o Museu de Arte do Rio Grande do Sul dá início a uma série de retrospectivas individuais. A primeira traz mais de 100 obras de uma artista gaúcha. É no interior do estado que a artista Ana Norogrando construiu sua trajetória e se inspirou para criar parte importante de sua produção. Eu tentei resgatar muito trabalho feito pelas colonas, pelas mulheres de origem italiana que utilizavam esse tipo de trama nas toalhas de prato, coisas assim. Mas aquilo sempre também, ao mesmo tempo, a vida delas era uma coisa assim muito austera. E tanto é que quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiz esse trabalho mais com a fibra metálica, que na verdade foi uma forma assim um pouco de questionar todo esse servilismo, vamos dizer assim, essa coisa que a mulher tem em relação ao homem, principalmente de origem italiana. A produção dela é muito interessante porque ela inicia por alguns caminhos até mais tradicionais, como a arte têxtil e técnicas até mais rudimentares, do ponto de vista artístico, como batique, etc. E depois ela progride e avança rapidamente por uma autonomia artística muito mais interessante, criativa, chegando agora com as obras de 2013, que, a meu ver, elas avançam em diversos caminhos que eu acho que são bastante surpreendentes. Ana Norogrando é natural de Cachoeira do Sul, consolidou sua carreira vivendo em Santa Maria. E hoje mora na beira do Guaíba, na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. É neste ambiente que ela vem trabalhando nos últimos anos, também com vídeo. Eu não me comprometo muito com essa ou aquela linguagem. É uma coisa que, às vezes, como vídeo, eu fui morar na ilha, quando eu vim embora de Santa Maria para cá, e eu achei, assim, que ali eu via água e pôr do sol todo dia. Era impossível eu não fazer um trabalho sobre o pôr do sol do Guaíba e sobre as águas do Rio Guaíba. O trabalho da Ana, ele é muito significativo, mas ele começa... A gente começa a entender o significado dele agora, justamente, mais recentemente, a partir dessa exposição, quando a gente consegue enxergar esse conjunto. A produção é uma produção muito contínua e que vem se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, mas que, por uma série de falta de oportunidades, não tinha ganhado a visibilidade e a legibilidade que merece. Hoje, em 1968, o meu primeiro trabalho foi feito quando eu era aluna da escola em Cachoeira do Sul. Foi na época que eu fui aluna do Ado Malagoli, como aluna especial. Aí fiz aquela pintura e agora o curador achou interessante colocá-la, inclusive, porque... Enfim, é o início, vamos dizer, de onde eu começo realmente a me interessar por arte e a fazer esse trabalho. Nesta sala está a produção mais recente da artista, em que ela diversifica os materiais utilizados, mas segue a linguagem da escultura e o tema feminista. Do ponto de vista escultórico, sendo uma artista mulher e a tradição da escultura no Rio Grande do Sul tendo sido relegada a grandes artistas homens, como Vasco, Chico e Tênios, artistas importantes, obviamente, mas as mulheres parecem que não tiveram grandes investidas na escultura. Mas claro que a gente tem grandes nomes, como Sônia Ebelin, Cláudia Stern, enfim. E eu acho que a Ana tem essa presença dentro desse contexto. Nós não precisamos necessariamente ser muçulmanas para carregar uma burca. Hoje, as mulheres, com a preocupação da beleza, da estética, que morrem muitas em função disso, isso não deixa de ser uma forma, não deixa de ser uma burca. Entendeu? É uma forma de develar ou... Tem muitas coisas que as pessoas ainda, apesar de se achar que são independentes, porque tratam do corpo, mas isso é uma outra forma de prisão. E o Porto Verão Alegre começa nesta quinta-feira, e nesta edição, quatro espetáculos dirigidos por Bob Palles poderão ser vistos. E a gente conversa agora com o Bob e também com o Cristiano Godinho, ele que atua em dois desses espetáculos. Tudo bem, Bob? Tudo bem, Cristiano? Tudo bom. Legal. E o Porto Verão Alegre começa, e já começa com o espetáculo teu, que é As Mulheres que Amavam Gansburg. Isso, é um musical em homenagem ao Sérgio Gansburg. E a gente está muito feliz de estar abrindo o Porto Verão Alegre com esse trabalho, que é um trabalho que emociona. Além de belas canções, a gente dá uma geral sobre a última hora de vida dele. Então, neste momento de última hora, ele tem um certo delírio, e todas essas mulheres que fizeram parte da vida dele acabam surgindo. A gente está vendo até imagens do espetáculo, e é interessante pensar nessa figura do Gansburg, né, Cristiano? Que era um cara, um iconoclasta, né, que destruia todas as imagens, né? Um cara muito irônico. Além de ser um ator, um cantor e um compositor, que marcou gerações. Ele fez todo tipo de arte, né? Diretor também, além de ator. Extremamente polêmico, né? Claro, alcoólatra, infelizmente. Mulherengo, mas também mulheres famosíssimas, a Brigitte Bardot, a Jenny Birkin, que aparecem na peça também. São representadas em alguns momentos. É um espetáculo muito bonito, muito bonito. Tem falado da filha dele também, que hoje é... Uau! Que também está na peça. Que também está na peça. Grande a filha, é. E tem momentos, assim, na vida dele que são estranhos, porque quando ele estava começando a carreira, ele conheceu o Edith Piaf, que levou ele para o apartamento dela e ficou muito interessado pelo lado artístico dele, queria cantar canções dele. Nisso ela morreu, né? Enfim, mas logo depois ele se colocou dentro de um mercado e era visivelmente um dos grandes artistas que a gente já teve nesse mundo. Não há dúvidas. E qual foi a preparação para esse espetáculo, já que vocês também interpretam canções dele em cena? O espetáculo, ele começou como um show. Na verdade, a gente só ia apresentar as músicas, a gente começou a fazer versões, homenagens às músicas dele, né? E depois começou a se construir uma necessidade de contar a história dele. A gente contava isso com vídeos, a gente mostrava, apresentava, era uma coisa um pouco mais didática. Mas como tinham vários atores no grupo, né? Gente que nunca tinha atuado, gente que já tinha alguma estrada, a gente resolveu, não, vamos fazer uma dramaturgia, vamos contar essa história e vamos mostrar para o pessoal como é que foi. E está uma peça bem legal, assim, né, Bob? É, eu tenho uma ideia de teatro, assim, que às vezes algumas pessoas me questionam, mas eu acho que uma obra, assim, ela está sempre em transformação. Às vezes a gente estreia um espetáculo e percebe que aquela cena poderia ser melhor, porque daí a gente vê a reação do público. E esse espetáculo, especialmente, ele está em eterna transformação. Dependendo do evento que a gente participa, enfim, a gente tenta transformar ele numa, enfim, numa obra legal para o público assistir. E logo em seguida, das Mulheres que Amavam Gainsbourg, que é quinta e sexta, as Mulheres que Amavam Gainsbourg no Câmara, vem o Dez Quase Amores, que o Cristiano também, hoje, participa do elenco, né? Então, são cinco anos de sucesso do Dez Quase Amores, da Cláudia Tages, uma peça da Câmara. A gente está vendo também imagens. Esse espetáculo, é claro, ele estreou, a gente estava conversando há pouco, né? Com a Claudinha Meneghetti, que nos deixou, né? Agora a Cláudia está substituída por uma grande outra, grande amiga. É, a Paula está, então, bom, a Paula está no lugar da Cláudia. A gente acaba trabalhando com atores e acaba se envolvendo emocionalmente, eu como diretor, na vida deles. E eles vão fazendo parte cada vez mais, assim, da minha, enfim, da minha vida afetiva. Então, não é só uma questão profissional. Eu preciso me apaixonar pelos atores para fazer bons espetáculos. Cristiano, que outros espetáculos você também está participando do elenco dentro do Porto Alegre em cima? Dentro do Porto Alegre, dentro do Porto Verão Alegre. Desculpe, Porto Verão Alegre. Tem também o Coisas que Porto Alegre Fala, que vai rolar dia 22, no Teatro do Bourbon Country. E em fevereiro, 7, 8 e 9, o Beck de Bion, o Gêmeo Imaginário, que é a direção do Júlio Conte, que é uma especulação sobre a vida do Samuel Beckett com o Wilfred Bion, que analisou ele por alguns anos. Bob, tem também, dentro do Porto Verão Alegre, stand-up drama e Clube dos Cinco. Isso, o Clube dos Cinco, a gente veio de uma temporada em São Paulo maravilhosa. A partir de um filme? A partir do filme dos anos 80, o Clube dos Cinco, que retrata a vida ali de adolescentes que nunca se falaram e são obrigados a conviver e descobrem, assim, que tem muita coisa em comum. E o stand-up drama, esse ano, a gente vai contar com a participação do ator Pedro Tergolina, que acabou de fazer alguns trabalhos, Saramandaia, enfim. Ele está em Porto Alegre, a gente já está estudando os textos. Um ator gaúcho que começou no cinema aqui no Rio Grande do Sul, quando ela já está bebendo. Também participou de espetáculos de teatro. Isso, ele, desde os oito anos, faz os filmes da Casa de Cinema, da Ana Luíza, e, na verdade, é a estreia dele no teatro. Olha que legal. E no espetáculo, no stand-up drama, também tem a Mirna, Spritzer, a Patti Secato, o Léo Ferlauto, o Samuel Reginaldo. E também é um espetáculo que está em movimento, porque muitos atores já passaram, hoje já não fazem parte do elenco, mas podem voltar, enfim. É, a única coisa que eu gostaria, assim, muito que o público, e gostaria de ver o público presente agora nessa abertura do Porto Verão Alegre, no Teatro de Câmara, porque as mulheres que amavam Gainsbourg é um espetáculo com muitas pessoas e vão ser só essas duas oportunidades. Então, nesta quinta e sexta, nove da noite, Teatro de Câmara Túlio Piva, Rua da República 575, e também toda a programação do Porto Verão Alegre, lá no site do evento muito obrigado, Bob, obrigado. Muito obrigado, um abraço, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, já voltamos com o músico Alex Alano e seus convidados. É um instante só. Música